Olá, eu sou a Tabata Romero e esse é o Dança Descontente. E o vídeo de hoje é uma ajuda pra você que, assim como eu, deixa sempre o presente de dia dos namorados pra última hora. Então, se esse é o seu caso, se prepara porque hoje o vídeo vai te ajudar a sair dessa furada. E não tem nada mais especial do que você entregar um presente que foi feito pelas suas próprias mãos. Um presente que você teve o carinho e o cuidado de preparar pensando na pessoa. E hoje eu vou ensinar você a fazer uma deliciosa trufa de frutas vermelhas. Que é perfeita pra complementar qualquer presente. Então imagina, você entrega um presente junto com esse presente e você entrega também um pedaço do seu carinho, um pouquinho de você. Ela é um complemento de um presente e também pode se tornar o próprio presente. Eu vou te ensinar como fazer agora, é super rápido, papo, vamos lá. Porque hoje o vídeo é rapidinho e você vai gostar. Mas antes de mais nada, me siga aqui no meu Instagram, porque eu posto por lá o meu dia a dia. E você fica por dentro da minha vida, sabe o que eu tô aprontando. E por lá tem conteúdos exclusivos e eu posto tudo antes lá. Antes de vir aqui pro YouTube, você já sabe o que tá acontecendo lá. Então vale a pena me seguir. Bom, vamos começar pelo recheio. Misturo em uma panela o leite condensado, o chocolate branco picadinho e o creme de leite. Isso aqui é gelatina de morango dissolvida em 50ml de água quente. E também misturo por último a geléia de frutas vermelhas. Pra saber todas as quantidades certinho dessa receita, é só ver aqui no box de informações. Leve em fogo alto e mexa sem parar, até que a mistura encorpe e comece a soltar do fundo da panela. O ponto é esse aqui. Não precisa chegar ao ponto de desgrudar completamente da panela, porque a gente quer um recheio cremosinho, e não aquele ponto de brigadeiro. Tiro do fogo e já transfiro para um recipiente. Tampo e levo na geladeira por pelo menos 2 horas pro recheio esfriar completamente e chegar na consistência que a gente quer. E enquanto ele tá lá descansando na geladeira, a gente vai aproveitar esse tempo pra fazer as nossas casquinhas de chocolate branco. Pra essas trufas eu usei chocolate branco nobre, mas você pode usar o fracionado sem problema nenhum. Contanto que seja de qualidade. Eu derreto chocolate e tempero usando o microondas. Do jeitinho que eu ensino pra vocês nesse vídeo aqui em cima. Vai lá conferir porque essa técnica realmente vale a pena aprender. Depois eu preencho a cavidade dessas forminhas até a marquinha. Dou umas batidinhas pra tirar todas as bolhas de ar e coloco a outra parte da forminha por cima com o silicone. Pressionando bem para o chocolate se espalhar. Viro do outro lado, vejo se tá tudo preenchido. E levo pra geladeira por alguns minutinhos até que a superfície da forma fique fosca. Com o chocolate já durinho, eu tiro da geladeira e vou retirar as apadas pra gente já começar a dar o acabamento. Se deixar pra tirar só no final, fica muito mais difícil de dar o acabamento e a frufinha pode não ficar tão bonita. Trufas do lugar, é hora de colocar o recheio nelas que já tá lá geladinho e consistente. Olha que demais essa consistência. Eu realmente amo esse recheio. Preencho as trufas com recheio até a superfície. Com cuidado pra não deixar nenhum buraco. Depois preencho com chocolate branco. Passo uma espátula para dar o acabamento. E levo pra geladeira por mais alguns minutos. Até que o chocolate fique completamente durinho. E pra decorar, eu vou usar duas técnicas diferentes. Ambas super fáceis de executar. Coloco um pouco de chocolate branco em um saquinho plástico. Junto com corante pra chocolate na cor vermelha. E vou misturando assim com as mãos, fazendo uma massagem. Até que o chocolate fique completamente tingido. Aí eu corto uma pontinha bem fininha do nosso saquinho. E aplico por cima das trufas da maneira que eu quiser. Como eu não tenho a melhor mão do mundo pra decorar trufas. Eu realmente não consigo fazer muito mais do que isso. Do que esses risquinhos em cima da trufa. Mas como vocês podem ver, já fica bem bonito. Outra forma ainda mais fácil do que essa pra decorar as suas trufas. É usar confeitos de açúcar em formato de coração. Esses confeitos são bem fáceis de encontrar em loja de confeitaria. E além disso, são muito baratos. Colocam um pinguinho de chocolate e o confeito por cima. Fala sério. Que amorzinho ficou isso. E é isso. Uma trufa linda e bem gostosa. Além de ser muito chique e elegante. Com esse recheio de trufas vermelhas. Que fica bem pedaçudo por causa da geleia. Ela, além de ser um presente bem lindo. Também é uma excelente fonte de renda. Você também pode vender ela por aí. E uma dica pra deixar essa lembrancinha mais interessante. Pra você conseguir cobrar por ela sem problemas. É usar a trufa pra compor o seu presente. Por exemplo. Em uma caixa, eu arrumo a folha de seda amassadinha. Uma lembrancinha que comprei. Bem embalada. Bem bonitinha. E aí eu coloco uma mini xícara. E dois saquinhos de chá. Que eu sei que o meu namorado ama. E aí, pra compor o presente. Eu coloco as trufinhas espalhadas pela caixa. Só pra finalizar, eu enchi a xícara com os confeitos de coração. E eu achei que ficou uma gracinha. E pronto! Um presente lindo, gostoso, chique e altamente vendável. Além de ter o seu toque de carinho que você pode espalhar pelo mundo afora. Uma dica importante na hora de cobrar por esse produto. Você não deve cobrar cada trufinho de maneira individual. Você deve fazer as suas contas e colocar em cima disso o preço de um presente. Afinal, é um presente. É um produto especial e desenvolvido especialmente pra essa época. Então ele deve ser cobrado com esse devido respeito. E eu te ensino a fazer uma conta básica do quanto cobrar pelos seus produtos. Nesse vídeo que você acessa clicando aqui em cima. Bom, é isso pessoal. Esse vídeo é pra você que quer aproveitar a data dos dias namorados. Pra fazer o seu queridinho ou sua queridinha feliz. Ou pra você aproveitar e vender o seu produto. E espalhar o seu amor mundo afora. E aqui eu apresento o resultado final da minha trufinha. Super gostazinha. Super elegante. E, só um minutinho. Hum, bom demais. Olha isso. O recheio fica lindo aqui dentro. Que delícia de trufa, meu Deus. Os pedacinhos de fruta vermelha. Desculpa falar que eu bocacheia. Minha mãe sempre disse que não vai fazer isso. Mas é tão bom que eu preciso compartilhar. Então é isso. Se inscreve aí no canal. Deixa o seu like aqui no vídeo. Me siga nas redes sociais. Porque eu sempre posto as novidades por lá. E se inscreve no canal, vai, por favor. Vamos ficar junto. Vamos ser parceiro. Vamos comer essa trufa de delícia. Faz aí. Você vai gostar. Tchau, tchau.